Questão 5 da FUVEST 2020, prova V. Numa determinada condição experimental e com o catalisador adequado, ocorre uma reação conforme representada no gráfico que relaciona a porcentagem do composto pelo tempo de reação. Uma representação adequada para esse processo é... Ele quer aqui que a gente demonstre qual é a reação que nós estamos observando aqui em relação ao nosso gráfico. Bom, nós conseguimos perceber que o limoneno vai diminuindo a sua concentração ao longo do tempo. Nós, na cinética química, na primeira parte da cinética química, nós estudamos esses gráficos em relação à quantidade em função do tempo. E nós observamos que toda vez que nós temos um decaimento da quantidade ou da concentração ao longo do tempo, nós caracterizamos como sendo o reagente da nossa reação. Por outro lado, aquela substância que vai partir do zero e aumentar a sua quantidade, ela é classificada como sendo produto, uma vez que ela é formada na reação. O alfa-terpineno, observe que ele começa com nada na sua quantidade, ele é, então, formado, vai sendo formado, e aí depois ele volta a zerar no final do tempo da reação, que são 20 minutos. Perceba, então, que ele é classificado como sendo um intermediário da reação. Nós podemos fazer da seguinte maneira, então, esse equacionamento. Considerando aqui o nosso reagente, é o limoneno, colocado até da mesma cor, nós temos aqui o limoneno. E, de novo, por que nós sabemos que o limoneno é o reagente? Porque nós estamos observando que, ao longo do tempo, todo e qualquer reagente tem a sua concentração, a sua quantidade diminuída. Tudo bem? E aí, então, ele vai formar um intermediário da reação, que é o alfa-terpineno. Então, alfa-terpineno. E por que ele é, então, um intermediário da nossa reação? Porque nós estamos vendo que ele é formado e depois ele é consumido. Então, ele é formado e depois é consumido ao final da nossa reação. E, finalmente, nós temos aí a formação do nosso produto, que é o paracimeno. E nós observamos que ele é um produto porque, neste caso, vou colocar aqui, fazer uma setinha para ficar tudo igual, nós temos aí o nosso produto, uma vez que a quantidade ou a sua concentração vai aumentando. Não é muito comum a gente observar essas reações dessa maneira, nesse equacionamento. É mais comum que a gente faça da seguinte forma. Então, nós teríamos a seguinte reação. O limoneno seria a etapa 1 e formaria o alfa-terpineno. O alfa-terpineno formaria como produto o paracimeno. E aí, nós cancelaríamos aqui aquilo que é formado e depois é consumido. Na reação é chamado de intermediário. Aí, nós somaríamos as duas equações, chegaríamos em uma global limoneno com o produto aqui final para cimeno. Mas essa equação aqui seria a equação global do nosso processo. Muitos alunos, neste exercício, confundiram como sendo o catalisador. O catalisador é uma substância, na verdade, que não entraria nessas posições. Como é que seria uma reação onde nós teríamos um catalisador? Então, perceba, vou colocar uma reação genérica, por exemplo, A mais B vai se transformar aqui em C. Aí, o C, então, reage com, por exemplo, D e vai formar aqui uma nova substância, deixa eu colocar aqui como E, mais o B. Então, perceba num detalhe. Nós temos o seguinte, o C foi formado, depois ele foi consumido na reação. Então, ele pode ser cancelado aqui. E esse C é chamado de intermediário, assim como nós vimos na tabela, desculpa, no gráfico, agora sim, intermediário da nossa reação. Ele vai aumentando a sua concentração, depois cai, é zero. Enquanto o B é chamado de catalisador, por quê? Ele, nesse caso, participou como reagente, aqui ele foi consumido como reagente, depois ele foi regenerado ao final do processo. Então, também podemos cancelá-lo aqui da equação. O B, na verdade, ele é caracterizado como catalisador. Mas por que mesmo que ele é um catalisador? Porque, ao contrário do intermediário, ele é consumido na primeira etapa e depois ele é regenerado na segunda etapa. A global, então, ficaria A mais D, formando o E, e nós poderíamos colocar aqui em cima da seta o B, caracterizando ele como um catalisador. Perceba o posicionamento como é diferente. O intermediário é formado, porém consumido, e o catalisador ele é, ou pode ser consumido, mas ele tem de ser regenerado ao final do processo. Voltando, então, à nossa questão, nós temos aí a reação limoneno, dando como intermediário o alfa-terpineno e depois o para-simeno. Com isso, nós chegamos na alternativa aqui, letra E. Beleza? É isso aí. Até mais!